Já que a gente tá cantando algum, eu quero que o Fernando Bento cante algum, que o Zeca gravou, mas que na voz dele, pra mim, é uma preciosidade. Sou descendente, sou duro, sou um soldado do mundo, que é morto nessa imensa região de Jorge, eu sou desabrofé, sou carregado de encheio, protegido por um cavaleiro, se embora a igreja festejar meu protetor, e agradecer por eu ser mais um vencedor. As lutas, nas batalhas, sigo no terreiro pra bater o meu tambor, bota o cabeça e filma o bota, se senhor, eu me gato pra Ogu, 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 o menino valente que foi lá da gente que sobe demais, Ogu, ele vem de ano ano, ele vence, demanda de gente que vai, Ogu, o cavaleiro do céu escondido que é o mensageiro, o povo da paz, 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 o E eu, sou descendente do Senhor, sou um soldado de amor De volta eu descer nessa legião de jantar E eu, sou identizado na fé, sou carregado da fé E para mim geram por um cavaleiro ou não Sim, eu vou na igreja pestejar meu protetor E agradecer por eu ser mais um vencedor As lutas, as batalhas Sim, eu vou no terreiro pra bater o meu tambor Bota o cabeça e firma o poto, sim, senhor E eu cago pra Ogô Ogô O guerreiro valente que cuida da gente que sobe demais Ogô Ele vem já no mundo, ele vem se der moda de gente que faz Ogô Cavaleiro do céu escondeiro que é o mensageiro da paz Ogô Deus adiante, paz e guia E comigo, meu Deus e a Virgem Maria E para reunir a minha mãe ação Estou de apóstolo para os irmãos Andarei nesse dia, nessa noite, com meu corpo cercado Armado, vigiado e protegido pelas roupas e as armas de jovem São Jorge, senta a praça na cavalaria Eu estou feliz porque eu também sou da sua companhia Eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge Para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem Tendo mal, não me pegue, não me toque Tendo olhos, não me enxergue E nem pensamentos possam ter para me fazerem o mal Arma de fogo, meu corpo não alcançará Marca-se, nossa, se quebra e se o meu corpo tocar Cordas e correntes se arrebentem, se o meu corpo amarrar Eu já estou vestido com as roupas e as pardas de Jorge Jorge, olha aqui a patroça, salve Jorge Guerreiro Batacuri, olá, 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 olá Oh, 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 oh Roberto Ribeiro